Que a editora Betel, a nossa liderança nacional, especialmente o bispo Abner, que é o diretor da nossa editora, confiou a mim, está assinando, né, essas certas lições, que há um assunto que administra a vida toda, né, esse é o tema principal de uma igreja pentecostal, né, não posso ser diferente, mas agora de uma forma bem articulada, trazendo uma boa teologia, né, bíblica a respeito do Espírito Santo, e o apelo que eu faço é que você não perca nenhuma aula, né, será um trimestre de muita importância para nós, que fazemos parte de uma igreja cuja fé, né, depende essencialmente da ação do Espírito Santo em nossa vida e na vida da igreja. Daqui para o finalzinho de dezembro, tem muito que receber, né, não só em termos de ensinamento, mas também receber na prática, né, poder de Deus, a graça do Senhor, avivamento, renovação espiritual, eu sei que Deus fará um mover na igreja dele no Brasil e nos países onde adota a nossa revista, né, em algumas nações que é traduzido, especialmente para o espanhol, essa nossa revista. Então, quero aqui louvar a Deus pela oportunidade de estar ministrando esses três meses, essa palavra de Deus. Bem, irmãos, nós teremos como sempre três lições, né, hoje as raízes do pentecostalismo no Brasil, domingo que vem a promessa da vinda do Espírito Santo e o pastor Itamar vai trazer uma novidade esses três meses, né, alguns convidados especiais que estarão vindo aqui eventualmente em alguns domingos, né, enfim, dons de revelação, o fruto do Espírito, tudo sou pessoa do Espírito Santo. Eu acho que pode baixar o volume aqui ou algum que está com uma certa microfonia, não sei. Ok? Muito bem. Olha, irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, né? Jesus prometeu e o texto básico da lição de hoje, a gente se reporta a isto. Eu quero dizer o seguinte, a lição, até o pastor Anócio sugeriu que a gente colocasse ela lá na quarta lição, mais ou menos, né? Depois, falávamos aqui sobre a promessa do Espírito Santo, toda obra ao longo do século chegava ao Brasil, né? Mas, quando a gente levou para a editora Betel essa proposta, essa sugestão, já estava na gráfica, não pôde mudar mais a ordem das lições. Mas o certo seria isso mesmo, né? De qualquer forma, como ia dizendo, o texto básico da lição de hoje mostra a promessa de Jesus, né? Que, finalizando o seu ministério terreno, ele prometeu enviar um outro Consolador, alguém igual a ele, né? Da mesma natureza, para continuar a obra de Deus na terra, a obra que ele começou a fazer. Então, enviarei outro Consolador. E, na verdade, nós sabemos que o Senhor honrou essa palavra, né? Eu acho que quando Jesus chegou no céu, após a sua ascensão, a primeira providência dele foi fazer o que ele prometeu, rogarei ao Pai, rogarei ao Pai. Ele deve ter tido uma boa conversa com o Pai, né? Parece que ele olhou lá embaixo e disse para o Pai, eu construí um colégio apostólico, reuniu a multidão em torno de mim e encarreguei a eles de pregar o Evangelho no mundo inteiro. Mas são pessoas fracas, limitadas e eles precisam ser dotados de um poder celestial, poder do alto, para fazer a obra que eu dei. É uma missão difícil, uma missão longa, complicada e eles não podem, por força humana, por conhecimento intelectual, qualquer outra retórica a levar o Evangelho. Precisa ser dotado de um poder do alto. E eu prometi que ia mandar. Então, eu quero que o Senhor honra agora a minha palavra e envia sobre eles o Espírito Santo. O Seu Espírito, né? O Senhor podia ter olhado, o Senhor dá uma olhada lá para, por exemplo, João e Tiago, né? Estão vendo eles lá? Dois homens extraordinários, pessoas boníssimas, mas eles têm lá seus efeitos, né? Suas falhas. Um dia eles queriam, me pediam para rogar que caísse fogo e destruísse uma cidade inteira. Isso não é certo, né? Então, eles têm lá as limitações. Pedro, eu conto muito com ele, né? Mas ele é muito temperamental, assodado. O Senhor sabe as falhas que ele teve durante a nossa caminhada. Ele precisa ser revestido. Tu metem algumas dificuldades para crer, precisa de um poder do alto. E foi falando um por um, ele conhecia todo mundo, né? Eu lembro para você lá. Aquela serva hoje precisa de uma bênção especial. Aquele meu serva vem na escola hoje, o Senhor sabe o que ele precisa. Rogarei ao Pai. Então, a Bíblia diz que, e até é a origem da lição de hoje, né? Da palavra Pentecoste, Pentecostalismo, né? Cumprindo-se o dia do Pentecoste. A segunda grande festa, né? Daquelas festas judaicas. Exatamente 50 dias depois da Páscoa, né? No quinquagésimo dia. Aí vem, né? A questão do Penta. É cinco, né? Quinquagésimo. Depois da Páscoa. Dia do Pentecostes. Oh, festa das semanas, né? Reunidos, estavam como nós, né? No mesmo lugar. Em oração. De repente, Deus cumpre a promessa que Jesus fez. O Espírito Santo chegou. E chegou fazendo festa, né? Quando o Espírito Santo chega, ele chega fazendo festa. Quando ele vai embora, deixa um silêncio triste, né? Um vazio. Por isso que ele não pode ir embora nunca, né? Segura o Espírito Santo aí. Não entristeça o Espírito Santo. Não é? Não faça nada que o Espírito Santo possa afastar de você. Porque ele chega fazendo festa. E chegou lá naquele salão, né? No cenáculo, fazendo festa. Um vento veemente, impetuoso, encheu a casa, né? A glória de Deus chegou. E foram vistas as línguas como aquele fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. E a consequência disso foi o quê? E falavam em outras línguas. Isso é tão bíblico, né? Para tanta gente negar essa fé pentecostal. Essa doutrina fundamental. Que até a lição diz aqui. Citando aqui uma frase aqui de um... Hoje desceu o Rocos em casa. Desse horto, né? Alguém comentou certa vez. Que o pentecostalismo. É um movimento à procura de uma teologia. Imagine isso, né? O pentecostalismo. É um movimento à procura de uma teologia. Como se não estivesse. Todo ele. Radicado. Na doutrina cristã. Na Bíblia sagrada, né? Não é um movimento. À procura de uma teologia. Já está na Bíblia, né? Já está na Palavra de Deus. Não tem que buscar uma teologia para sustentar. É só buscar a Palavra. É só voltar para a Bíblia. Que vai encontrar essa doutrina do Espírito Santo. Do batismo com o Espírito Santo. Bem, então, chegou o Espírito Santo. Batizou o povo, falaram línguas estranhas. E no Novo Testamento, em Atos, sempre acontece, novamente, né? O Senhor batizou, como nós em Jerusalém no começo. Chega lá em Antioquia, chega em qualquer cidade. O Senhor continuou batizando com o Espírito Santo. Como aconteceu conosco, dizia Pedro, né? Lá no Pentecoste. Então, o Espírito Santo chegou para ficar. Chegou no Pentecoste para ficar. E repetidas vezes, a Bíblia registra, que um grupo aqui, outro grupo ali. Um dia Paulo chegou. Vocês receberam o Espírito Santo? Quando cresces, ninguém falou que tem o Espírito Santo. Não. Pelo amor de Deus. Aí, Paulo vem doutrina, explica direitinho. E orou. E eles foram cheios do Espírito Santo. E falaram em línguas estranhas. Então, isso foi ao longo da história. Mas depois, foi apagando, né? Essa chama. Esse avivamento. Esse mover de Deus. Foi se tornando uma coisa muito tradicional. Religiosa. Aí, criou-se, então, o movimento, né? A Igreja Católica Romana. Que era o único cristianismo que existia. Ao longo dos séculos, né? Ao longo dos séculos. E os desíduos foram acontecendo. O afastamento da doutrina. O distanciamento da verdade. Foi incorporando práticas religiosas. Foi criando doutrinas, princípios, valores. Até divorciado do cristianismo. Mas era aquilo que representava o cristianismo, né? Com exceções de alguns momentos. Alguns avivamentos, né? Periódicos. Que a história registra. Em algum local. Mas, via de regra. Tornou-se uma religião. Quando voltou esse movimento? Da verdadeira igreja. Com a reforma. Já no século XVI. Com a reforma de Lutero. Apareceu a igreja protestante, né? Esse era o nome. Quem é mais velho aqui. Lembra. Que antigamente. A gente que não era crente. Meus pais que eram da católica. Meus avós. Não é? Referia ao povo de Deus. Que não era católica. Os protestantes. Os protestantes. Você não lembra, né? Lá em Amorinópolis. Lá já tinha protestante demais. Quando você nasceu. Lá? É. Eram os protestantes. E dali. Foram saindo vários ramos, né? Depois da reforma. Então. Aconteceram alguns avivamentos. Mover de Deus. Com o renascimento da igreja verdadeira, né? Que se voltou para a palavra. Porque o princípio de Lutera. É só a fé. Só a palavra de Deus. Só a escritura. Só Jesus, né? E por aí vai. Então. Esses valores foram incorporados novamente. Mas e o Espírito Santo? E o avivamento? E o fogo? E a alegria? E a glória de Deus da igreja? Aí criou os protestantes, né? Que são os conservadores. Tradicionais. Que tem a doutrina bíblica. Que é evangélica correta. Mas não dá guarida ao Espírito Santo. Não dá vazão ao Espírito Santo. Não crê. Não batiam com o Espírito Santo. Muito menos com evidência de falar em línguas estranhas. Que negócio é esse, né? Não crê. Porque eles firmaram uma coisa. Dons espirituais. Batiam com o Espírito Santo. Foi só para a igreja primitiva. E de fato foi lá mesmo, né? Com raras exceções. Só para a igreja primitiva. Mas eis que. No século XVIII para cá. A gente sente que começou a voltar a profecia de Joel. O que é que Deus prometeu através de Joel? E acontecerá. Diz o Senhor. Que nos últimos dias. Derramarei. Do meu Espírito. Sobre toda a carne. Meus servos. E minhas servas profetizarão. Os velhos sonharão. Sonhos. Os jovens terão visões. E acontecerá sinais e prodígios na terra e no céu. Promessa que Pedro falou. Isto é aquilo. Irmão, é muito bom. Quando um pregador. Um doutrinador. Um teólogo. Ao explicar qualquer coisa que está acontecendo na igreja. Ele possa dizer. Isto é aquilo. Quer dizer. Isto é aquilo que está na palavra. Isto é aquilo que falou o profeta. Isto é aquilo que falou Jesus. Isto é aquilo que falou Paulo. Mas quando você não for falar. Isto é aquilo. Isto é aquilo. Que falou o profeta Joel. Quando ele explicou. O mover. No dia do Pentecoste. Para aquelas nações que estavam ali. Pois que. Não são judeus. Que estão falando. Em nosso idioma. Cada um fala. Grego. Não é. Licaônico. Latim. Nas várias línguas. Nas nações. Eles não estudou. Como falam. Então Pedro fala. Isto é aquilo que falou o profeta Joel. Deus derramou o Espírito Santo. Interessante irmão. Toda profecia. Geralmente. Era ter um cumprimento. Imediato. E um remoto. Aquela profecia Joel. O cumpriu. Em parte. Inicialmente. Lá no Pentecoste. Mas nos últimos dias. Era ter um cumprimento remoto. Eu fico até pensando. Que nós pregamos. Que vai acontecer. O derramamento. Amanhã. Depois da manhã. Nos dias do arrebatamento. Mas olha. Eu acho que o cumprimento remoto. Começou. No início do século XX. Foi lá. O cumprimento imediato. E remoto. Começou agora. No início. Na madrugada. No dia primeiro. De janeiro. De 1901. Começo do século XX. Então o pastor Nóque me deu um livro. Não é? O século XX. O século do Espírito Santo. Muito bom. Que historinha toda essa questão. O século XX. O século do Espírito Santo. Então. Eu penso que nós não vamos esperar. Ficar esperando agora. Um novo derramamento. Ele já chegou. Deus já derramou. Vamos estudar aqui hoje. As raízes. Do pentecostalismo no Brasil. Mas raízes. Tem que ir mais longe. Onde está a raiz? Onde começou? Eles falam que foi. Numa madrugada. Numa vigília. Que aconteceu lá. Na cidade de Topeca. No Kansas. Estados Unidos. Que aquele jovem reunido. Começou a orar. E o Espírito Santo. Visitou aquele grupo de irmãos. Coisa estranha para eles. É verdade. Que tinha tido um movimento antes. Do holiness. Holiness. A santidade. De Carlos. John Wesley. Não é? Os metodistas. Que fundou. Que é o movimento da santidade. A primeira bênção. É a graça da salvação. A segunda bênção. É a santidade. O holiness. Que significa santidade. Que depois de salvo. É pela graça. Não tem que fazer nada. Mas agora para ser santo. O homem tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Quer dizer. Existe a salvação. Do ponto de vista objetivo. E subjetivo. O homem. Quando é santo de Jesus. Ele é santificado em Cristo. Agora do ponto de vista subjetivo. Ele tem que todo dia. Separar do pecado. É a luta que ele tem no dia a dia. Para manter-se de pé. Na presença do Senhor. Santificar a sua vida. Aí vem já. A ênfase no Espírito Santo. Que João Wesley colocou. Já resgatou a questão do Espírito Santo. Para me ajudar. A ser o melhor crente. A ser mais santo. Porque a palavra santifica. O sangue santifica. Mas o Espírito Santo santifica. E isso colocou exatamente essa doutrina. É chamada a segunda bênção. Mas depois veio o batismo com o Espírito Santo. Que é chamada a terceira bênção. Segundo entendiam eles. Então. A verdade verdadeira. E isso é algo extraordinário. Que é em 1906. Né? Ali na rua Azusa. Na cidade de Los Angeles. Um pastor africano. Começou a orar. E eram brancos e negros. Gente do mundo inteiro. Começou a frequentar aquela reunião de oração. E ali Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Havia os protestantes tradicionais. Conservadores. Mas aquilo para eles era um escândalo. Era um escândalo. Aquele povo sendo batizado com o Espírito Santo. Falando línguas estranhas. E aquele fogo varreu os Estados Unidos. De norte a sul. Leste a oeste. Todo mundo que ia lá. Vamos admitir. Olha lá. No Rio de Janeiro. Está tendo um grupo de oração. E está acontecendo as coisas estranhas. Vamos sair de Goiânia. Vamos lá. Vamos lá naquela vigília. Casa do Oleiro. Lá em Goiânia está acontecendo um negócio. Vamos lá. E aí vinha gente. Do Rio Grande do Sul. De todo lado. Para assistir. E chegava lá. O que acontecia? Jesus batizava com o Espírito Santo. Falava língua estranha. E o culto que era tão formal. Mudou. O culto pentecostal é diferente. O povo levantava as mãos. Para metodista. Prebiteriano. O batista da época. Era um escândalo. Isso é desordem. Levantava a mão. Ficava em pé. Rodupiava. E dançava. E falava língua. E profetizava. E tinha visões. E era um rebatado. Aquele fogo tremendo. Então. Do jeito que no pentecoste. O fogo atraiu a cidade da zona de Jerusalém. Diz a Bíblia que Jerusalém correu para o cenáculo. Foram ver aqui. Aí irmão. O mundo inteiro ficou sabendo. Foi até bom né. Então. Aquele movimento da Rua Azusa. Eu até estava vendo a foto do prédio lá né. Que na verdade era lá. Fé apostólica né. Fé apostólica. Não tinha o nome de Assembleia de Deus. Fé apostólica. Mais tarde. Transformou-se em Assembleia de Deus. O povo reunia naquele local ali. Na Rua Azusa. Famosa. Lá em Los Angeles. Então. O fogo pegou naquela região. A pessoa ia lá. Voltava para a cidade dele. Levando a mensagem. Voltava para a Europa. Voltava para a África. Voltava para a Inglaterra. Para todo lado. E o pentecoste tomou conta do mundo. Chegou aqui. Em Goiânia. Chegou no Palminópolis. Onde eu lembro. Agora não é mais protestante. Eram os pentecostes né. Não é. Era um jeito pejorativo né. Desreferir aos crentes. É os pentecostes. Eu lembro demais. A gente tinha tanta resistência aos pentecostes né. Pentecostes naquela época era conhecido. Colarinho abutuado. Usar o chapéu. Manga comprida. Cabelo longo das irmãs. Perna sem depilar. Saia longa. Eram os pentecostes. Tinha todos esses costumes. Essas coisas. Mas era um cheiro do Espírito Santo irmão. Eu era menino na Imperminópolis. Com oito anos. Sete anos de idade. Nove anos. Eu escapava da minha mãe. E ia assistir a festa dos pentecostes. Eu ficava impressionado com aquilo. Pastor Brandão Porto. Saia de Turvânia. Num carrinho. Um alto-falante em cima do carro assim. E vinha debaixo de uma árvore lá no São Bento. E eu muito novinho ainda. Mas eu ficava curioso vendo aquele negócio. Que negócio é esse? Os pentecostes dissimbo batido num corvo lá. Aquela multidão trocando a banda. A gente ia junto né Luiz? A Saula. Eram os pentecostes. Muita reserva. E eu ficava vendo assim. De repente. Naquele culto pentecostal. Um gritava perto de mim. O sangue de Jesus tem poder. E eu. Meu Deus do céu. Não é? E o outro. Glória a Deus. E outra língua estranha. Isso era lá na Rua Azusa. Glória a Deus. Aleluia. Língua estranha. Aquele movimento. Que espalhou pelo mundo. Por muito tempo né. Aí vem a raiz do pentecostal. Começou lá na Rua Azusa. Em Los Angeles. Vamos chegar no Brasil? Dois jovens suecos. Que a história diz. Daniel. Rotberg. Gunnar Wingre. Migraram da Suécia. Como o mundo inteiro estava indo para os Estados Unidos naquela época. Não é? Uma nação florescente. Início do século XX. 1900. 1906. 1905. Muita fome na Suécia. Muita escassez. Muita coisa. Eles foram 18 anos. Um. O outro com 20 e poucos anos. Migraram para os Estados Unidos. Como. Uns 500 mil suecos. Diz a história. O mundo inteiro indo para lá. Como vai até hoje né. Agora há pouco a família voou para os Estados Unidos. Amanhã se tem outra aí. Tá. Vai para lá. Mas era um propósito de Deus na vida deles. Eles eram batistas. Já eram né. E. Gunnar Wingre. Era um moço que frequentou seminário teológico. Na época né. Batista. Tinha uma formação teológica. Muito boa. O Daniel Bergre. Nem tanto. Não é. E começou a frequentar essas reuniões. E foi batizado com o Espírito Santo. Aquele batista né. Daniel Bergre. Gunnar Wingre. Os jovens. Frequentando aquelas orações. Em 1906. Em 1909. Em 1909. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E num culto lá. Um tarde. Uldin. Um irmão. Aquele irmão foi arrebatado. Ficou desmaiado na igreja. Quando ele acordou. Ele falou com Gunnar Wingre né. E Daniel Bergre. Já estava sendo preparado. Para ser missionário na África. Falou. Deus mostrou que vocês. Tem que ir. Para um local chamado Pará. Ninguém sabia o que era isso. Naquela reunião. Dia seguinte. Eles foram para uma biblioteca. Pegaram o mapa mundo. E foi pesquisando. Achou Pará. No norte. Num país chamado Brasil. É para lá que nós vamos. Os irmãos deram as ofertas para eles lá. Eles pegaram o trem né. Foram até Nova York. Lá de Chicago. É onde eles estavam em Chicago né. Até Nova York. Chegou lá. Não tinha dinheiro. Vamos indo para o Brasil. Para o Pará né. Vamos para o Pará. Lá em Nova York. É quem embarcava no navio né. Para vir para o Brasil. Isso em 1910 né. Imagina. Aí eles foram andando pela rua de Nova York. O que vamos fazer né. Sem dinheiro. De repente. Vem ao encontro deles um senhor. Que era conhecido. Que conhecia. Gunnar Wingring. Lá de Chicago. Conhecia ele. E falou. Mas que coincidência é esta. Hoje. Eu sonhei. Deus me deu um sonho. Que eu estava. Que eu tinha que mandar um envelope. No seu endereço. Uma oferta para você. Mas eu encontrar você aqui em Nova York. Que conversa é esta? Você está aqui em Nova York? Gunnar. Não. Eu estou aqui. Nós estamos indo para o Brasil. Vamos parar né. Ele. Pois então. Eu tenho aqui 90 dólares. Que eu ia mandar. E passou os 90 dólares para eles. Eles foram no porto. A passagem era 90 dólares. Isso é a raiz do Pentecostalismo. No Brasil. Hã? Em novembro. Pensa que dia 6 de novembro. 1910. Pegaram o navio. Terceira graça. O dinheiro dava assim. Vai lá no porão. Terceira graça. 14 dias depois. 19 de novembro. 1910. E eles chegam. Em Belém. Não falavam uma palavra em português. Mas fizeram amizade. Durante os 14 dias. Com tripulantes. Ganharam um para Jesus. A viagem. A história registra. E amizade. O povo desceu. O pessoal pegou as malhas. Foi subindo. Vamos atrás desse povo. Que coisa. Chegaram numa praça lá. E eu visitei essa praça em Belém. Quando completou 100 anos. Centenário. Eu estive lá. Umas mangueiras. Não tinha dinheiro. Não tinha quase nada. Eles tomaram almoçar lá. Manga. Mas aí acharam. Alguém passou. E deixou uma revista. Em cima do banco da praça. E eles pegaram aquela revista. Tinha um endereço. Numa igreja. Numa pastor. Numa reverendo. Dizem que ela era metodista. O reverendo. Vamos lá. Na casa desse pastor. Tinha um nome de americano. Que era. Exatamente. Que era americano mesmo. Foram lá. Aí eles ficam missionados. Estamos chegando aqui no Brasil. E o Deus mandou pra cá. Deu a visão pra nós. De vir ao Pará. Estamos chegando aqui. Nós somos batistas. Aí ele. Não. Eu conheço o pastor. Batista. Vou levar vocês na casa dele. Levou os meninos lá na casa. O pastor batista. E. O pastor acolheu eles. Batista americano. Chegou aqui. O pastor também era americano. Batista. E acolheu eles. E ficou lá. Arrumou um quartinho pra ele lá na igreja. Ficar lá. Frequentando os cultos. Olha irmãos. O certo. É que eles começaram a orar ali. E Jesus começou a batizar os batistas com o Espírito Santo. Vamos decidir. Quem é que vai ficar. Aqui. Quem vai sair. Quem é que crê no Espírito Santo. Batista. Esses missionários. Por favor. Retire-se. Aí. Saíram lá uns 14 irmãos. Acompanhando os missionários. Foi pra casa de uma irmã que acolheu os asques. Celina Albuquerque. Foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Foi Celina Albuquerque. Né. Foi batizada com o Espírito Santo. Ali começou na casa dela o trabalho. O salãozinho. E olha a dificuldade irmão. É. Gunnar. Contratou um professor de português. Ele estudava. Durante o dia. E Daniel Berg. Trabalhava. Né. Numa fundição lá. Né. Negócio de navio. Arrumou um emprego. Então Daniel Berg. Trabalhava pra manter o Gunnar estudando português. À noite. O Gunnar passava pro Daniel. Que tinha aprendido. Isso foi durando muito tempo. Por isso que o Daniel Berg. Nunca falou bem o português. Que aprendeu no americano. No sueco. Que ensinava pra ele. Ele não teve contato com um professor. Brasileiro. O outro tinha. E. O certo é que em 1911 irmão. Eles fundaram. É. A igreja. A fé apostólica. Que era a mesma dos Estados Unidos. Né. Onde eles começaram. Só depois. Parece que em 1914. Que mudou o nome pra Assembleia de Deus. Né. Pra Assembleia de Deus. E o que que aconteceu no Brasil? Aquele grupo de batistas. A gente tem que agradecer muito os batistas. Que acolheram os missionários. Né. Imagina. Se aquele pastor não tivesse recebido eles. Né. Recebeu. E. E deu lá uns 14. Crente pra começar. Né. E prestou aqueles irmãos lá. O Espírito Santo foi lá e tomou na verdade. Batizou eles. Né. Com o Espírito Santo e com fogo. E ali começou. A Assembleia de Deus. Que se tornou. O maior. Movimento. Pentecostal. Na face da terra. Sabia irmão. Assembleia de Deus. A maior. Pentecostal do mundo. Está no Brasil. Ah. Está no Brasil. E qual é a essência desse pentecostalismo? É a fé. No batismo com o Espírito Santo. Com a evidência inicial de falar em línguas estranhas. E a fé. Que os dons espirituais são pra hoje. É. Batiu com o Espírito Santo. Com a evidência de falar em outras línguas. E milagres, sinais e maravilhas. Não foi só pra o passado. É pra hoje também. Essa é a essência do pentecostalismo. Né. No Brasil e no mundo hoje. No mundo. Quais são as igrejas pentecostais? O pentecostalismo clássico. Assembleia de Deus. Ah. O Brasil para Cristo. Evangelho quadrangular. Me lembro uma outra aí. Que é. Que é. O pentecostalismo clássico. Não. Isso aí já é neopentecostalismo. Poucas igrejas. Brasil para Cristo. Quadrangular. Assembleia de Deus. A Congreação Cristã do Brasil. Não aceita que ela é pentecostal. Mas ela chegou junto com a Assembleia de Deus. Não é. Crente no Espírito Santo. Depois surgiu os neopentecostais. Qual a diferença? Eles não dão vazão ao batismo do Espírito Santo com língua estranha. Eles adotam a teologia da prosperidade. O crente tem que ser rico. Para eles tem que darismo. Para eles tem que dar oferta. Para eles tem que dar tudo. Não é. Não tem muito essa questão do mover do Espírito Santo, não. São os neopentecostais. E cresceram muito também. Estão crescendo. Mas nós temos que resgatar. E essa lição é pra isso, irmão. Resgatar o verdadeiro pentecoste. A doutrina. A teologia do Espírito Santo como está na Bíblia. Sem essas variantes, né? Que distorce. E até prejudica o verdadeiro pentecostalismo. Que infiltra muito em outras áreas. Que não é exatamente o principal da fé cristã. Que Deus tenha misericórdia, né? Que nós, os pentecostes clássicos. Originais da Rua Azusa. Com toda a teologia bíblica. Não vamos entrar nessa onda. De abrir brecha. Porque lá está funcionando. Porque atrai multidões. Porque está crescendo. Vamos adotar certas práticas. Do neopentecostalismo. Não. Nós vamos continuar adotando a prática bíblica. A palavra de Deus. Sem meninis. Sem exageros. Sem distorções. Pra isso tem que falar. Tem que ensinar. Três meses. Hã? Três meses. O ano inteiro. A vida toda. Dá vazão à pessoa do Espírito Santo. Há avivamento esporádico. Sempre aconteceu. Mas o que Deus prometeu pra nós. É o mover geral. Servos e servas. Brancos. Negros. Ricos e pobres. Todo o povo de Deus. Vai ser cheio do Espírito Santo. Nesse último tempo. Hã? Milagres. Sinais. Prodígio. Maravilha. Dons espirituais. Deus usando cada crente. Nesse aspecto aí. Então esta é a introdução. Que eu não vou avançar mais. Porque aqui é só a parte histórica. das raízes do pentecostalismo no Brasil. Graças a Deus, irmão. Que Deus visitou o seu povo, né? Deus lembrou de nós. E resgatou a verdadeira doutrina bíblica. Para preparar uma noiva para encontrar com Jesus. Cheia da glória de Deus. Cheia da presença do Senhor. Cheia do Espírito Santo. Hã? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, esses missionários pagaram um preço muito alto. Daniel Berg, no livro dele, ele fala. Ele enveredou pela floresta amazônica, né? Para encontrar os ribeirinhos. E alguém tinha avisado para ele. Olha, tem umas anacondas aí. Ah, uma sucurinha, umas cobras enormes. Você nunca viu isso na sua vida. E um dia ele estava caminhando no meio da floresta. Num triheiro. Quando um animalzão, né? Levantou assim a cabeça. Ele falou, olha... E ela enfeitiça a pessoa, né? Ela atrai, ela imobiliza. Cuidado, né? Eu não sei se isso é assim mesmo. Mas ele fala que ela encarou ele, encarou. E ele foi ficando tonto. Não é? Ficando zonzo. Ele lembrou que existe o sangue de Jesus, né? É o sangue de Jesus sem poder. É como se passasse uma coisa, um raio, cortou. Assim ela acordou. E aquele bicho entrou na mata e foi embora. Com um rio igual que é lá. Experiências tremendas eles tiveram, né? Os dois. Já no ano de 1922. Guna já estava no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, sendo pastor lá. Sabe disso, irmãos? E o jovem Paulo Macalão converteu lá, com Guna Vingre, lá em São Cristóvão. Achou um folheto na rua. Ele era filho de general lá do Rio Grande do Sul. Estudava no Rio de Janeiro. Paulo Macalão. Achou aquele folheto. Tinha um carimbo no endereço da igreja. Ele foi no culto. Aceitou Jesus. E ali os missionários prepararam ele. E depois autorizou ele a descer lá para Bangu, a Madureira. E fundar uma Assembleia de Deus brasileira. É a igreja que nós pertencemos, a Madureira. Ele apenas com um violino, né? Reunido naquela praça. E atraiu o povo. O povo vinha e pregava o Evangelho. Começou lá em Bangu. Primeira igrejinha. Depois que migrou para Madureira. No ano que eu nasci, que inaugurou o templo, né? 1953. Inaugurou lá, Madureira. Eu conheço essa história por ler para o Pastor Albino contar, né? Ele contava isso para a gente. 1933, né? Quem sabe aí. Começou a construir Goiânia no Palácio da Esmeralda, cidade. Pedro Duvico, de Goiás Velho, construindo a cidade. Vem um pedreiro do Rio de Janeiro, trabalhar aqui no Palácio. Meu avô, o Libertinho, trabalhou no Palácio, construindo lá. Saí de Palmeiras e Goiás e vinha. Ficava três meses aqui, minha mãe contava. Trabalhando ali, construindo o Palácio. Isso em 1933, 1932, 1933, 1934. Vamos? E esse diálogo que veio do Rio de Janeiro, Antônio Moreira. Era um negro, né? Ele começou a pregar ali naqueles alojamentos. Falou para o pessoal que vinha do Brasil inteiro, contratado para trabalhar em Goiânia. E esse Moreira começou a pregar, pregar o Evangelho. E daqui a pouco teve que alugar um cômodo. Ele voltou em Madureira e falou com o Palácio Macalão. Olha, eu fui trabalhar em Goiás e já reuni um pessoal lá, até muito reconvertendo. Não, então, você está autorizado, você é o pastor de Goiânia. Você é o pastor de Goiânia. Pedreiro, você é o pastor de Goiânia. Você sabe que eles falaram que os pentecostalismo era a religião dos pobres, né? É. Pentecostalismo era os pobres. Um dia o pastor Batista aqui, da 24 de outubro, falaram que ele já morreu. Ele veio aqui e falou, pastor Albino, eu estou precisando dos pedreiros e serventes lá. O senhor não tem o que arrumar, não? Porque na minha igreja só tem médico, engenheiro. Quer dizer, vamos buscar os serventes e pedreiros lá na Assembleia de Deus, né? Pastor Albino, e meu problema aqui também é esse. Aqui só tem doutor. Estava cheio de serventes e pedreiros aqui. Não é? Então, o Antônio Moreira fundou a Assembleia de Deus, onde meu gerrou, já é o presidente lá. Rua 55, era número 18, hoje é 180, né? Primeiro lote, eu tenho a escritura dele guardada aqui, que foi a doação do Pedro do Vigo. Isso tudo é Deus, irmão. Maior igreja evangélica do Brasil, maior do mundo. Glória a Deus. Foi subindo como a raiz de uma terra seca. Ninguém dava nada por isso. Tem pendecocha aí hoje? Canta aí, Elza. E aí Obrigado.